Olha aí, outra pessoa que eu amo, adoro conversar, Saulo. É uma conversa tão divertida, tão leve. Sempre, Thiago, sempre. Vou falar com você muito. E ele me chama sempre de chás. Não sei por quê, né? Não sei a partir de quando. Eu acho ótimo. Qual a lembrança que tu tens na tua cabeça do melhor carnaval? Ou de um carnaval muito significativo? Eu acho que o melhor sempre está por vir, sabe? Eu sempre acho que o melhor vai ser esse, sabe? Mas, por exemplo, o ano de raiz de todo o bem, que é Salvador, Bahia, isso é eterno na minha vida, porque aconteceram coisas inimagináveis e enormes, sabe? Então, por exemplo, o meu batismo ali com o Gandhi, exatamente nessa época. Imagina você ser batizado ali pelo Gandhi e viver aquela emoção toda, seu corpo se tremendo todo, sentindo aquilo de maneira intensa, verdadeira. Isso eu nunca esqueço. A saída do Eva, né? Quando eu fui para a carreira solo também foi muito emocionante, né? Porque eu estava deixando a história ali de 11 anos com a Eva para apostar numa história a qual eu nem sabia qual era e também nem sei até hoje. Então, é... Mas eu acho que esse vai ser o mais bacana, o melhor. Saulo, tu tens uma relação muito legal com os blocos afro, né? Tu és muito próximo. Próximo, não. Tu se mistura... Não, não quero dizer se mistura. Você tem uma afinidade, tem uma relação muito legal com os blocos afro e com essa nossa música. Aí é respeito, Tiago. Respeito, respeito. Porque eu ouvi muito os compositores, isso está na minha formação como compositor, sabe? Germano, Pierre, Marquinhos, Guiguiu, toda essa turma, assim, né? Porque queria escrever igual esses caras, assim. E, no mais, é como eu sempre falo, assim, eu preciso cantar a música do meu lugar, né? Qual é a música do meu lugar? Se eu morasse no Rio Grande do Sul, eu tocaria, né? Uma música do Rio Grande do Sul, né? Porque eu sou um cara que acredita nessa coisa da cultura, do sotaque. Eu acho que a gente tem que vestir a roupa da nossa casa. Então, eu acho que daí que vem essa relação com os blocos afro, de muito respeito. E aí, eu acho que Raiz de Todo Bem, que é essa música que é tão importante, ela só veio pra afirmar isso, sabe? Que existe um respeito muito grande entre os blocos afro e a minha música, assim. Eu quero que isso perdure, porque é uma fonte inesgotável, né? África, ioiô, 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 Salvador, meu amor, a raiz de todo bem, de tanta fé, do canto cantoblé. Oi, todo mundo discute o caminho da Axé Music. Pra ti, o que significa? Pra onde vai esse Axé Music? Tá surgindo uma nova música na Bahia? Um novo ritmo, um novo estilo? Como é que é? Eu acho que essa nomenclatura, né, Axé Music, inclusive eu já nem uso mais, assim, já nem gosto mais, assim. É música baiana, né? É, música da Bahia. Isso é porque Lué de Luna, Baiana System, Atocha, Xênia, é, sabe? Isso é música da Bahia, da melhor qualidade, só não é Axé Music, né? Porque Axé Music foi um movimento, né, enfim, que durou 30 anos, essa coisa toda que todo mundo já conhece. Mas isso é música da Bahia, que representa, que tem sotaque, como eu falei, que tem verdades absolutas ali, isso quer dizer, não existe outra, mas tem verdades ali profundas, entendeu? O tambor sendo representado da melhor maneira, russo passa-pulsa é uma coisa divina. Não temos mais uma coisa só. A televisão não mostra uma coisa só. Olha como a gente, quem a gente está falando aqui para a TVE, haha, TVE, pai, mostra geral e sempre de uma maneira generosa. E é essa Bahia que a gente quer ver, entendeu? Não é só Axé Music, né? A gente quer ver todo mundo, a gente quer ver essa turma que eu falei ali passando no campo grande e arrasando, né? Se discute muito sobre o formato do carnaval, né? Tem que fazer outro formato porque esse já está superado. E a gente está vendo essas pequenas mudanças, né? Baixa a corda, mexe ali, aparece gente nova. Como é que tu vês isso? Eu vejo amarradão, feliz, porque eu acho que qualquer movimento vai gerar mudança, sabe? E quando aconteceu a coisa do... Eu estou indo para o sexto ano agora fazendo a pipoca, eu só queria isso. Eu só queria movimentar, porque eu sabia que o formato estava completamente gasto e já não estava dando certo. Eu só queria dizer, pô, vamos repensar isso, vamos repensar. E a gente chegou onde a gente chegou. Eu acho que a gente tem que discutir muito sobre isso, muito. Porque, como eu falei, se trata de um carnaval muito diverso, muito grande. É difícil mesmo fazer, realizar aquilo, né? Diante de tanta demanda, de tantos artistas, de tanta gente, de tanta, né? De gente que vem do mundo inteiro. Então, eu acho que a gente tem que discutir isso da melhor maneira possível. Sou a favor de tudo, tudo, tudo. Porque eu acho que a gente... Aqui cabe tudo, esse é o lugar que cabe mesmo. E vou continuar a minha pipoca, porque é o meu sonho de vida. Já faço há seis anos, vou fazer agora com zero índice de violência, zero violência. O tema do Carnaval da TV ano passado foi Revolta dos Malês. Este ano é Mestre Moa, do Catení. Mestre Moa, lá do Badauê. Sim. Saudade de Moa, Moa, importante, figura importantíssima. Engraçado que, quando a gente tem essas perdas, a gente sente uma tristeza, como se fosse alguém que a gente viu ontem. A gente trocou uma ideia ontem, assim. Mas aí, Tiazi, essa vida aí que a gente tem, né? É desigual e que acontece essas coisas. Vamos homenagear, boa. O cara que merece todas as homenagens. Eu tenho uma música que chama Tudo Certo na Bahia, que tem aquele começo que... Que eu peguei de Badauê, né? Acho que é do disco Cores Nomes, não sei que disco é. Mas é do Badauê, né? Aquela música. E aquele começo, então, toda vez que eu faço Oh, tudo certo na Bahia. Oh, 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 oh. No Badauê, salve, moa. Sabe o que eu acho que a gente está falando de memória? É preciso... Os mestres, eles são muito importantes na nossa vida. Obrigada pela entrevista. Te amo. Obrigada mesmo. Obrigado, eu. Que você tirou um tempinho para conversar com a gente. E bom carnaval. Obrigado, Tiazi. Você é muito importante. Obrigado. Beijo para a TVE, amada, querida. Beijo para mim, para você e para mim Toma passar um chinelo de couro Uma pata, uma bênção Mas se tenta acertar Ei, mamãe! Salve, TVE! Tchau, 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 tchau. O que é isso?